Enquanto isso, você fica com os erros da semana. Ai, que delícia! Ninguém vai descer aqui pra dançar comigo? Vem aí! Vem, Lu! Larga aí! Vocês viram o Sandro? Como é que ele falou? Vou voar, vou voar. O trabalho é até mais leve, é mais relaxado. Parece que tá voando, né? Beleza! Eu posso voar! Hoje eu tô leve, eu vou voar. Que velhinha linda! Dizem que espada velha é que protege mais. Eu ia falar que espada velha é outra coisa, mas não. Mas olha, tá bonita, tá muito bonita. Procure muito bem a espada que vai colocar no seu vaso. Tem que ficar o furico. Ai, que susto! Tomou um susto, o que você tem que fazer? E espere ele relaxar, ficar à vontade e bonitinho. Não pode ficar o furico verde. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Tem que rolar... Tem que rolar... Tem que rolar pra dar... Pra você mandar foto... Da sua espada... De São Jorge. Que velha safada! Gente, a planta. Você tem a espada de São Jorge na sua casa? Então tira a foto pra gente. Gente, hoje eu tô com um negócio... Alguma coisa aqui dentro de mim... Que demais! Ai, que delícia! Vai até cair meu sutiã! Ai! Isso que é uma dança boa! Alex, você vai perceber que eu lutei pra direito... E cai ao meu lado, eu sei... É minha fama, né? Vou eu cor, me chama de beijo, só f*** mais... E eu não quero mais essa vida de farra... Tô precisando de demo da vida... Tô precisando de demo da vida...